E o governo federal anunciou o fim do seguro obrigatório de veículos, o DPVAT. A justificativa é evitar fraudes e cortar aqueles gastos desnecessários. No corpo do seu Walter, as marcas permanecem. O acidente aconteceu em 2016, quando ele trabalhava como caminhoneiro. O jeito que foi o acidente, fiquei dois dias acordado na UTI. Falar a verdade, não sei, sobrevivi graças a Deus. A minha família, inclusive, achou que eu tinha falecido já. Passado o primeiro susto, ainda quando se recuperava, ele foi orientado a pedir a indenização do seguro DPVAT. E não chegou a receber o dinheiro, que girava em torno de 5 mil reais. E eu fui com o retrato do DPVAT, que o imprimimento falava pra mim que eu pagava até dia 20 de janeiro. E como o acidente foi dia 2 de fevereiro, não podia receber. Mas aquele valor naquela época, cerca de 5 mil reais que o senhor disse, teria feito diferença? É claro que fazia, né? Eu fiquei quase, fiquei mais de um ano parado, moça. Não foi só o seu Walter que procurou o benefício. De acordo com a líder seguradora, de 2009 a 2018, mais de 37 mil indenizações foram pagas somente no Paraná pelo seguro DPVAT. Evitar fraudes e acabar com um gasto desnecessário. Essa foi a justificativa do governo federal ao assinar o fim do seguro DPVAT. A medida gera questionamento, já que muita gente se pergunta, a partir do ano que vem, a quem se deverá recorrer em casos de acidente de trânsito? Qualquer acidente de trânsito, qualquer cidadão que tenha um acidente de trânsito, vai ser, vai continuar sendo assistido pelo SUS. A rede de saúde pública do país, ela é universal, independente do pagamento ou não do seguro DPVAT. Então, qualquer pessoa que tenha um acidente vai continuar sendo assistido pelo SUS, com certeza. A advogada explica que os prazos, para quem ainda tem indenizações a receber, correm até o dia 31 de dezembro. Todos os acidentes que acontecerem até 31 de dezembro de 2019, tem direito, sim, ao seguro DPVAT. A partir de 1º de janeiro, não é mais obrigatório o pagamento, ele deixa de existir. E os acidentes que ocorrerem depois dessa data, não tem cobertura. Vai existir um período, tá, que as seguradoras vão ter que fazer essa cobertura dos acidentes que ocorrerem até 2019, 31 de dezembro, até 2025. Depois disso, essa dívida, ela fica da União, essa responsabilidade passa a ser da União.